as senhoras e senhores montagem do motor da Geralda olha aí ele mesmo menino chinês o meu filho de Dona Salete o menino mais chinês do mundo vamos lá como você tá acompanhando aqui olha só vira brequinho devidamente polido o mancais montados certo o pré-aperto ali a gente vai fazer agora daqui a pouco tapete eu acho que eu não vou fazer o vídeo se montar esse motor aqui porque já tem o do basti e monta de motora tudo igual certo e essa semana tá graças a Deus aquela correria santa mas vou pegar todos os detalhes possíveis aqui tranquilo já te cura já tá no lugar como tem que ser cadê tá rodar com a mão que chega e já te cura ele ali no lugar fala aí naquele ganchinho ganchinho ali aquele ganchinho é isso aí e eu menino que ele conferindo a montagem e as peças é sensacional né deixa eu ajeitar aqui ó queria mostrar para você isso aqui ó ó bomba de óleo óleo original a lá o made in japan 11 220 67 70 bomba de óleo valvelas aquecedoras made in japan com anéis originais e pistões meio de indiapos olha esse pistão aqui olha esse pistão e olha a qualidade dessa peça bom então é isso aí ó jogo de pistão tá aqui novo bronzidamento velas anel tudo como eu já falei para vocês do melhor para vocês protocolo água com açúcar beleza e para mim cheguei montando aqui o motor as peças devidamente protocolizadas aqui que vão voltar para o veículo e vocês vão acompanhar a todo esse serviço não é mesmo essa montagem desse motor puxa vinheta senhoras e senhores saltações aqui quem vos fala é o netão falamos direto da gama mecânica 4x4 de sinopis do mato grosso e vamos começar mais um pda 4x4 vende a seu canal de quebrades classe a seu canal preferido assista o vídeo e fique fã sem o seu canal número um senhoras e senhores como vocês viram ali eu estava gravando 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 não tinha começaram o vídeo ainda como é que pode se eu não começar o vídeo a galera vai ficar dentro então o bordão cadê a introdução tá aí tá ela aí vou mostrar para vocês agora em detalhes como é que funciona o funcionamento da correia de entrada aqui no bloco cara da rai louco do bloco cada rai louco certo essa que é 97 na rai louco 2015 é igualzinho mesmo sistema mesmo a correia mesmo tudo a correia se eu não me engano é diferente correio vou confirmar e falo para vocês e depois esquece de falar se não vê agora mas agora tem que filmar que nem tá esperando para trabalhar ali então vamos lá ver a correia de entrada certamente que sim muito bem qual que é o primeiro defeito que tava aqui primeira coisa só se este este aqui ó tá novinho é o tensor que tava nela foi colocado junto com a correia eu não sei se é original Toyota certo é de uma marca boa NSK olha lá mas primeiro vou mostrar aqui como é que funciona vai tá apertado China já aperta para mostrar para mostrar para você ó não vai apertar aqui ó e esse é o sino olha lá olha aqui tá vendo livre 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 aqui tá certo tira fora agora que eu tô fazendo o fim e e a roela original isso mesmo ó essa aqui senhoras e senhores olha aí a roela original ela aqui ó novinha que a gente tem no estoque ali já para fazer servir só arruela original tá vendo novinha original coloca sem arruela ali agora não precisa apertar muito não só coloca mesmo não precisa nem igual vou te arruela aqui ó essa que tava ali momentinha ó essa que tava lá ó e ficou nova E aí E aí E aí ó ó ó ó tá vendo ó ó vai tu tu picando ó você consegue ó ó ó ó ó ó ó lá viu não pode ser sentido agora esse aqui alguém vai colocar nela eu vou mostrar para vocês aqui também agora o que tava nela é esse aqui ó 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 Olha lá Ó Esse aqui nem se movimenta Mesmo com arruela Esse aqui nem se movimenta Tá vendo? Ó Olha aqui gente Pode tirar fora agora Essa peça aqui tá com defeito Certo? Essa peça tá com defeito Não sei porque o mecânico montou ela Não pode prender O tensor não pode Ficar preso de forma alguma Nesse caso aqui travou totalmente Naquele outro caso sem arruela Ficou com o movimento Com obstáculo Ficou com o movimento Emperrado Não tava com o movimento Da maneira que tem que ser Olha lá agora Montando com arruela Olha a diferença Olha a diferença Pode pensar pra ficar agora Olha a diferença Olha o pistão acionador Agora vamos colocar o pistão acionador O que mantém ele esticado É o pistão acionador É o pistão acionador Ele vai bem aqui nessa posição Ele vai nessa posição aqui E empurra Empurra o tensor de acordo com a necessidade Olha lá Tá vendo ele Fica bem encostado aqui Olha lá E aí E aí agora E pra montar o pistão acionador Tem que encolher Esse pistãozinho central Aqui tá vendo E coloca o pino da granada ali Tem que pinta a granada aí Sim Ó Vamos encolher ele ali Pra encolher ele é muito fácil Eu não sei se eu conto isso Cara Isso é fácil Todo mundo sabe né Segredo de um milhão de dólares Espera aí Isso aí Olha lá Vai lá Pronto Coloca esse pininho ali Aí você coloca lá Naqueles dois parafusos Que eu mostrei ali Olha lá Menino chinês Dando o torque Ali no parafuso Ele dá o torque aqui Aqui tudo no torque Beleza Montagem de motor Tudo no torque Netão Qual que é o quilo aí Netão O quilo aqui é Antes Pequenos detalhes Que fazem uma grande diferença Aqui na montagem Do motor da Geralda Olha o suporte Do 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 cabo do amortecedor Do Cabo do acelerador Aqui ó Cadê Vem aqui Diogão Segura aqui Mostra Vamos mostrar a folga Aqui Monta certinho Encaixa ali E ó a folga Vai Mexe na folga Olha aí Ó a buchinha folgada Ó desse lado aqui Vai Mexe aqui Encaixa a buchinha Vai lá Vai Ó Então vocês estão vendo aqui Vamos mandar fazer as buchinhas Agora Pra ficar o suporte Do acelerador Sem folga Sem nada Todos Vai deixar as caminhonetes Impecáveis Tudo que tiver Todos esses detalhezinhos Serão corrigidos aqui Na Geralda Beleza senhores É isso aí ó Tá ali o menino chinês Acabando de montar ele O cárter Também foi trocado O cárter dela Tava com defeito Vou mostrar aqui ó Agora o bujão Tá original Depois não Vamos ver se pega Agora Bujão original Certo Que o cara já tava Com problema na rosca E aí o problema de rosca Não vira O negócio já tá tudo pronto Vamos ajeitar aqui Tava sem o ourinho Cadê o ourinho Olha aí lá Esse aqui Senhoras e senhores É um É um promotor De pressão de óleo Vai vir aqui ó Aqui né Esse buraco Vem aqui ó Ele tava sem ó Agora vamos colocar ele aqui Já mostrei outros vídeos Pra vocês né Original Como tem que ser Olha lá O ourinho do bloco Vamos colocar Aquela montagem Aquela montagem De motor Top Gun E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, é uma verdadeira obra-prima, não é mesmo? Olha isso. Uma obra-prima da mecânica. Trocamos esse cano aqui, ó. Esse cano foi trocado, ó. Tava pior que esse. Esse aqui estamos tentando encontrar, mas o que tava aqui tava bem pior, foi trocado. Tchau, tchau, tchau. Cabeçote novo. Foi redentado, eles tinham trocado antes de vir, colocou a original, a unita. Então, vamos deixar ela aqui, tá? Então, vamos deixar ela aqui, tá? Tchau, deixou ela dando um saquinho, guardadinho. Agora, vamos pôr de volta aqui, tá? Tá faltando chegar só a ruela aqui, de trás do tensor que tava sem também. Vamos montar. E aí a gente acaba de... A gente acaba de soltar, é... Estalar a corredentada. Pessoal pergunta se aqui tem, ó. Tem também o filtro de turbina, tá? Olha ele aí. Vamos pro KDS aqui também, irmão. Vamos pro KDS. Olha isso, olha isso. Obviamente, devidamente descarbonizada. Olha só. Bomba injetora. Bomba injetora. Bomba de vácuo. Bomba do hidráulico. As três bombas aqui, uma do lado da outra, olha. Bomba de vácuo. Bomba do hidráulico. Bomba injetora. E a tampa? E a tampa revitalizada aqui do tampa de válvulas? É a dela mesmo, mas revitalizada. Serviço top-gun. Serviço top-gun. Eu tava esquecendo de mostrar. Lembra que eu falei do... Da folga aqui, ó. Ó a bucha nova. Ficou até justo, ó. Ó. Ficou até justo agora. Vamos fazer nada do Bastille também. É aqui, ó. Cabo feito de mão, ó. Esse aqui é o suporte do cabo do acelerador da bomba injetora. Nesse caso aqui é da caminharia do Bastille. Olha só a folga. Vamos fazer o seguinte. Vamos embuchar ela igual fizemos no motor da Geraldo aqui, ó. Olha como é que fica a bucha nova. Olha lá. Tá vendo? Ó. 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 Beleza? Então aqui no Bastille o motor tá no lugar, mas já estamos acabando de montar ele, ó. Isso é um menino chinês. Olha lá. Radiador que ele colocou. Suporte do... Vai bem aqui assim, né? Deixar ele justo. Esse cabo de acelerador aqui. Acho que eu toquei ele uma vez na vida. Esse cabo de acelerador do modelo Garboso. Se eu não me engano, eu toquei uma vez. Olha aí. Já tá... Olha. Que legal, hein, gente? Que legal, hein? Terminando, Bastille. Terminando, Bastille. Vamos começar a instalação do motor na caminhonete. Já tiramos o motor ali do cavalete. Montando aqui de embreagem novo. Vamos colocar... Está devidamente aqui na girafa. Para que possamos fazer o içamento do motor ali no cofre. Olha aí. Sensacional, né? Viu, Sérgio? Sensacional. Então, a gente já voltou para o elevador onde estava o do Bastille. Agora voltou a Geraldo ali. Vamos colocar. E esse palho aqui. Esse palho fez uma revisão pós-compra. Quem lembra dele? Do nosso amigo Batista da Chiascaria. Neste vídeo aqui, ó. O Bola de Neve. Agora tá fazendo aquela revisão periódica. Vai fazer um ano que fiz aquela revisão. Ó. A gente tá fechando a parte elétrica aqui, senhores e senhores. Tá vendo essa sujeira aqui. Vamos lavar essa sujeira aqui. Fazendo um deteio aqui atrás da lanterna aqui. Eu vou falar para tirar outro... Ô, Samurai. Tira outra para lavar as duas. Vamos lavar as duas. Pode tirar outra aqui. Aí nós lava aqui. Lembra que não precisa trocar a lanterna. Só tirar para lavar ela. Deixar igualzinho o outro lado ali. Vai trocar também do outro lado? Ah, então vai fazer uma troca Geraldo, hein? Ó, vai lavar tudo isso aqui, ó. Vamos dar um talento aqui do Bola de Neve. Certo? Isso aqui é Geraldo. Olha aí. Prontinha. Lavadinho. Recebeu o motor. Olha lá. Pequeno Samurai usando. Uma pneumática ali. Olha lá. Pneumática não. É... Parafuso dele elétrica. Show de bola, hein? Então tá aqui. O Bala de Prata vai participar. Bala de Prata não. Bola de Neve. Bala de Prata é o... S&W4 do Bastille. E a S&W4 do... E a Railugus do seu Oscar é a Railugus de Jaquilana. Este protocolo águia é sensacional, né? Senhoras e senhores. Olha a higienização aqui. Olha aqui, beleza. Do outro lado a gente já tirou também. Já fez. Certo? O outro lado aqui. Vamos limpar as lanternas. Ferramental do pequeno Samurai agarrado na orelha. Show de bola, né? Show de bola. Você montou esses pneus aqui também ou foi montado já? Aquela Railugus ali? Não, é que nem veio de outro lugar. Ah, bom que eu falei. Não tô reconhecendo essa montagem de pneu nossa não aí. Nossa, a gente montou esse pneu novo aí. Olha lá. Pneu novo. Balanceamento novo. Balanceamento novo. Então tá aí, ó. Certo? Não foi feito aqui, tá bom? Aí você escolhe. Como eu já falei. Você escolhe. Você... Teve um vídeo de montagem de pneus que eu falei. Que a diferença entre esse aqui e o protocolo águia. Então você escolhe. E você escolhe aí e vai lá. Lá, botando suspensão aqui. Perto, suspensão. Show de bola, hein? Bola de neve. Show de bola de neve. Então, Garbosa... Suporte do cabo do esclenador da Garbosa, né? Protocolo águia com açúcar pra Garbosa também, né? Olha lá, folga. Olha a folga aí. Então vocês viram. Aqui em cima como é que tá a China. Aqui em cima tá até... Não, tem folga também. Olha lá. Suporte do cabo do esclenador. Tá aqui ele mesmo. Filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo. Fizemos na... Fizemos na bala de prata, fizemos na Geralda e agora na Garbosa. Vamos tirar a folga do cabo do esclenador. Então, a minha tem que ter essa folga. O que eu faço? Leva num torneiro da sua cidade. Mandei fazer as bucha lá. Igual a gente faz aqui, ó. Mandei fazer. Entendeu? Mandei empuxar. É a coisa mais simples do mundo, sabe? Uma buchinha... Pô... Simples demais. Tranquilo? E aí fica melhor. Pra... O... Cara, tira uma folga e melhora tudo. Já fica... Tira barulho. Né? Que a gente pode ter um... Aqui pode ser foda de ruído com o serviço acelerador. E tudo. Ou essa própria folga. Pode ficar fazendo barulho numa marcha lenta. Enfim. Beleza? Então, vamos fazer aquele protocolar que eu falei pra vocês. Essa revisão da Garbosa aqui, como eu falei num sábado. Revisão não, né? É um talento. Um talentão. Sensacional. Senhoras e senhores, eu não sei se essa tomada eu coloco pra abrir o vídeo. Porque ficou sensacional, Geralda. Olha só as cores que temos aqui na frente. Olha isso, gente. Olha isso, combatentes. Motor no lugar. Disso de freio novo. Amortecedor. Parafuso de cambagem. Novo. Cara, eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto. Olha isso aqui. Eduardo. Gustavo. Olha aí. Por isso que eu tô pensando em colocar. Pra abrir o vídeo. Pra eles verem como que a Geralda tá. A Eve, pega-o, certo? Eu espero que... Amortecedor. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E vou resumir com duas palavras, parabéns! Chega a dar gosto de ver uma cena como essa, né? Olha o abastecimento sendo feito aqui, olha lá! GL5, 75,90 para os diferenciais, GL4, 70,90 para o câmbio, caixa de transferência, sensacional, né? Como vocês sabem, temos aqui a bomba do GL5 e ali a bomba do GL4, para não misturar. E tem a bomba do Jackson 3, tem a bomba do câmbio automático, tem a bomba de cada lubrificante para transmissão. Para cada camionete que tem um óleo diferente, a gente tem uma bomba para ela, olha isso! Bojão novo, olha aqui que detalhe do protocolo AG. Uma hora dessa aqui, o Eduardo está até chorando de emoção e alegria. Olha lá! Estamos na fase aqui, senhora, de abastecimento agora. Ah, tá! Eu falei para vocês, né? Olha aí! Condensador do ar condicionado novo agora. Radiador novo. Certo? Radiador novo. Condensador do ar. Ah, e aqui, olha! Para provar para vocês o óleo, olha aqui, ó! 75W90 GL5. GL5 75W90. Vem no diferencial dianteiro aí, tá vendo? Então tá aí, mostrando para vocês a etiqueta original aqui que tem na Geralda sobre o óleo do diferencial dianteiro. Então é isso aí, ó! Já acredito? Tá faltando mais uma pecinha, senhoras e senhores, um caninho. Na hora da montagem, que a gente vai fazendo essa avaliação, a gente tenta fazer a avaliação de tudo na desmontagem, mas tem alguns itens, uns detalhezinhos que aparecem. Aí demora um pouco, mas vocês estão acompanhando aí? Olha que beleza! Show de bola, né? Olha lá, vai pegar o óleo lá. Pegou o GL5, que eu acabei de mostrar para vocês, olha lá. 3 litros de GL5, diferencial dianteiro ali, ó. Vocês estão acompanhando agora, que é o vivo e a cor e a troca, olha aí. Eu vi um vídeo de sabadão que eu falei com detalhes para o Francisco Milani sobre o óleo que vai na... nos modelos garbuso. Se bem que essa regra aqui é até hoje para a Hilux, tá? Essa regra não mudou. Não mudou essa regra. Ah, Netão! 80W, 90. Bota o 75, que é muito superior. Olha a pureza desse óleo da Repsol. Olha que óleo bonito. Dá vontade de passar de perfume, né, Messias? Não dá para fazer um perfume dele? Um óleo de cabelo, um óleo de pele, sei lá. Pode não, hein? Pode não, hein? Eu falar isso aí como diz o James White. Hoje em dia tem que escrever no óleo de motor. Não beba. Gente, foi só um trolley aqui. Não bebe isso aí não. Não vai passar no subaco não isso aí, hein? Como eu acabei de falar para vocês ali, existem alguns itens que a gente percebe na hora de montar. Motor de partida, por exemplo. Fizemos todo o serviço dele. Protocolizou. Foi testar aqui. Estava com problema no rolamento, ó. Esse rolamento aqui, ó. O problema desse rolamentinho, ó. Netão não testou antes. Testou. Mas fica uns dias parado. Quando vai botar em prática, ou para funcionar novamente, Às vezes acontece de dar essas diferencinhas aqui, ó. Só um rolamentinho. Rolamentinho, mas o que que vai mais aqui, China? O reparo do automático. Reparo do automático vai também. Então, porque já precisamos fazer o motor. Esse serviço vocês estão vendo. Acabei de ficar ruim de partida por causa do motor de partida. O Eduardo tem que mexer lá no Rio de Janeiro. Não dá, né? Vamos mexer também isso aqui. Mas aqui acho que até de tarde está pronto aqui. Motor de partida da Geralda. Beleza? Então é isso aí, senhoras e senhores. Vamos agarrar na orelha aqui. E bora... Bora revisar ele também. E aí, bora... E aí, bora... E aí, bora... E aí, bora... E aí... E aí, bora... E aí, bora... Se inscreva no canal 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 E agora olhando assim Eu vou mostrar para você Eu quero perguntar O que você está vendo está errado Em um detalhe que a gente viu agora Eu estou dando aquela olhada Que você olha à frente Para ver como é que fica O que está errado O que vocês acham que vai estar errado Não, não é aqui É aqui de frente Eu vou mostrar para vocês Fica olhando aí Eu quero que vocês me falem Deixa eu ver se na panorama melhora Não, não melhorou não Deixa eu ver Não, não melhorou Vai lá Agora Olha aí Vamos tentar arrumar um negócio que inverteram Montaram invertido aí Se você conseguir descobrir Até a gente começar a fazer a troca Eu te falo Beleza? Então estamos aqui Senhoras e senhores Na parte Montagem Final Babá de águia Tem mais um tubo para chegar ainda Tem mais um tubo para chegar Aí assim que chegar Eu estava até falando com o Silveira Da garbosa senhoras e senhores Tem um mês esperando a peça Esperando ela chegar Ela não chegou E não tem mais para pedir Agora vamos ter que arrumar Outro fornecedor para mandar a peça Infelizmente É desse jeito Acontece Não tem Acontece Vejam quantos dias a garbosa Vai ficar esperando aquela gargalha do tanque Agora que você viu O que estava errado Vou mostrar como estava montado errado Olha esse aqui Olha aí Tá vendo? Esse encaixe aqui Agora que eu vou ver Que eles colocaram aqui Isso aqui Porque claramente Está virado errado Claramente está errado Então esse aqui É lá E esse lá É para lá Ou não dá para trocar assim O que que lambança que fizeram aqui Eu fiz tanta expectativa Que agora eu estou na dúvida Mas está errado Colocaram virado Isso aqui Vamos tirar Vamos ver fora Que a gente consegue Inverter os lados E fazer o encaixe preciso ali Beleza? Vamos aqui na do Olha o trailer do Blazer aí Vamos aqui na No motor de partida agora aqui Ele mesmo Filho de dona saleta Olha o motor de partida É que eu não filmei o barulho antes Antes quando a gente foi testar ele aqui Ele estava E estava aquele barulho raspando Dois rolamentos ruins Dois rolamentos ruins Mais peças de tomate Agora está tudo Show de bola Olha aí É meu amigo Protocolo águia com açúcar Dando aquele talento aqui na geral Na dianteira Seu senhor A placa a gente alinhou ela Quem lembra que a placa estava meia torta Ela alinhou a placa Tirou a grade novamente Mudamos de lado Isso aqui Teve que mudar de lado Estava invertido mesmo Esse aqui estava lá Aquele lá estava aqui A gente inverteu os lados agora E vamos ver Como vai ficar mais harmonioso O encaixe aqui da grade Agora Certo? Deixa eu fazer Deixa eu fazer Uma simulação aqui Olha lá Vem aqui mig Ô mig vem aqui Vamos usar o mig como Segura para mim Só põe a mão na grade aqui Parada assim Isso Não deixa ela cair Só segura aí Espera aí Calma Aí 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 Vem aí Olha lá Que beleza Olha o encaixe aqui Como melhorou Aqui ó Tome um pouquinho esse lado aí Ó Segura aí Viram aí Seus senhores Protocolar Também Alinhamento De lata Esse aqui é o Protocolar Com a surca Que eu estou falando para vocês Que está me ajudando aí Ele mesmo Perito mig Segurando a grade Dianteira ali Segura aí Perito mig Não solta não Olha aí Viu a diferença que dá Na harmonia Vamos acabar de montar Vocês vão ver A diferença que vai dar Na harmonia Aqui ó Qual você vai Vocês viram aqui Vocês viram aqui Ele não passou pelo meio Ele poderia passar aqui Lá né Só que que é isso aí Protocolo de segurança Ele tem que andar Ele tem que andar pelos cantos Da oficina Assim ó Não é de caminhete Sempre pelos cantos Ó É isso aí Senhoras e senhores A gente está montando A frente aqui Da Geralda Certo E mexe a linha E mexe a linha A gente está descobrindo Que tem algumas coisas Que precisam ser Recondicionadas aqui E a gente faz o que Tirou os faróis fora Vamos mandar aqui Para um amigo nosso Especialista em plástico Ele vai recuperar Esses suportes Do farol ali Estão quebrados Por exemplo Esse aqui né Diogão Bem aqui né Cadê Aqui Falta um pedaço Aqui ó Falta um pedaço Aqui ó Para encaixar a grade Certo Então a gente vai fazer o que A gente vai Ó Aqui Tá vendo ó Então a gente vai Fazer o seguinte Vamos Dar um talento Na grade aqui Para ficar alinhada Para ficar harmoniosa Tá Vai ficar Harmoniosa Porque quando você Começa a alinhar Vai aparecendo Aqueles momentos Que não está muito bom Está todo Está assim Então a gente vai deixar A Geralda Style agora Bora mexer nessa frente Vamos deixar ela Protocolizada Fala a verdade Você não achou Que você neste vídeo Veria A frente da Geralda Montada Após a BD Artificação né Você não achou Que ia ter essa moleza Toda né A frente da Geralda Montada BD Artificada Pronta Ouvindo a melodia Nós ouviremos No próximo vídeo Da Geralda Não vou falar Que é no próximo Sábado Porque eu não sei Será O próximo da Geralda No próximo sábado Mas você ouvirá Tudo isso A frente A montagem Tudo No próximo vídeo Então Agora Vamos começar O momento mais Desesperado Da semana Você comentou Se você fez Comentário Nos vídeos O seu comentário Pode ter sido Selecionado Para ter respondido Hoje Sim Vamos responder As perguntas da semana Inscritos As pessoas Que procuram Sobre o campeonete A gente Tira As melhores Perguntas da semana E fazemos Um vídeo Agora especial Vamos começar Agora O pergunte ao mecânico Netão E ao perito O Big Para o Big Para o Big Para o Big Para o Big Mais um dia De sabadão Lobo solitário Então não precisamos Sincronizar Mas Letícia Você também Vai lá Grande Momento Até a nossa diretora Hoje É a Letícia Que a Nilce Está fazendo Rancho Da oficina O Big Está na escola Eu tenho que gravar Hoje a tarde Eu tenho compromisso O seu Luiz Está em Cuiabá Fazendo uns exames Certo Então Vocês É eu É eu Eu e a meu Entendeu Vamos começar Vamos Letícia Corre lá Pega aquele boné Da Land Rover Para me dar Land Rover É Tem que trocar o boné Tem que trocar o boné Tem que trocar o boné Eu esqueci aqui Agora novamente Tem que trocar o boné Nossa linguagem A nossa linguagem O boné Vocês já sabem O que tem Quando eu falar Dos mal-vindos A gente usa o boné Land Rover Que são dos Landinhos Falando nisso Você viu o gato Do Landinho Já? Já viu o gato Do Landinho? Olha esse vídeo Exclusivo Do gato do Landinho Prefício Top Parabéns Mas preciso comentar Você tem que ser Mais sério Meu amigo Muita brincadeira De um vídeo Muita gracinha Nem todas as pessoas Gostam disso Tá parecendo criança Resaltando O serviço de vocês É top Mas deveriam ser Mais sérios Como que pode existir Tanta gente Amargurada Nessa vida Cara Se ele fizesse Justamente o contrário Se ele fizesse Justamente o contrário Levasse a vida Mais De maneira mais leve De maneira mais descontraída Seria muito melhor Olha só aqui A partir de hoje Aqui Por causa de um mal-vindo A gente vai fazer o seguinte A gente vai parar Vai parar Vai parar com as brincadeiras Vamos começar Vamos começar agora Vamos falar Que nem apresentou De jornal A indexação dos impostos Alíquota de ICMS A partir de agora Vai ser de 59% Ok? Entenda como o aumento Da gasolina Vai ser bom pra você É isso que nós vamos fazer Aqui gente Não Eu quero que vocês comentem aí Rapaz Se tem uma coisa Que eu gosto No meio da A44 Que é justamente A nossa veia A nossa verde A nossa O nosso bombô Que é isso Cada uma né Ó Zara Ó Vida Nunca mais vemos terra Aí Mais um aqui ó Mais um Não Dá uma olhada Fala Netão Parabéns pela qualidade Do seu trabalho E da sua oficina Você tem uma equipe Muito qualificada Show mesmo Vocês todos os seus vídeos Educativos Obrigado Temos também uma crítica Cá 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 Não é legal Fazer uma política Por isso é muito pessoal Individual Um abraço Logo aparece por aí Não aparece não Não vem não Ah Você não fez o L Então você não vem não Então senhores Eu sei que você está rindo agora Mas Até em momentos Que o nosso país Está passando Por solidariedade Estamos todos Conternados Tristos Do que acontece no Grande do Sul E olha a forma Que está sendo lidado Aquela tragédia Aquela catástrofe Não é que a tombe Pelo esse governo Toda pessoa que fala Para não falar de política Porque você está falando Justamente do político De extinimação Dele Aprendam isso Quando você Alguém reclama De política De religião Ajuda a gente Que você está Reclamando Ou está criticando O que ele Acha certo Aí ele vem Com esse papo Politicamente correto Vai procurar O caminhão Que você caiu Rapaz Pelo amor de Deus Manda esse seu Polícia de extinimação Tomar uma providência Lá no Sul Rapaz Vai ser uma corrupção Gente Vocês viram lá Que o ser humano É deplorável Vocês viram lá Que estão Assaltando as pessoas Saqueando O que vai abaixando Estão saqueando Que conseguem Trator Pelo contexto De mandar nos vídeos Trator Tentaram roubar Lá Roubaram Da Jundir Assaltando as pessoas Das árvores Tomando celular Meu Deus do céu Ser humano Não tem base Absurdo Vim falar aqui Estão pedindo nota fiscal Das doações Os caminhões Estão descendo com doação Estão pedindo nota fiscal De doação Para chegar lá Aí falaram Que era fake news E E depois Foi com alguém lá e filmou Cara Internet É o reino da falsidade Eu sei Mas poxa vida Deu um zoom aí De um pessoal Carregando um monte de coisa Assim E um soldado Cara Fechando um celular Assim Não não Um caminhão do exército Atolado Uma prancha Atolada Um tanque de guerra Para que um tanque de guerra Para que serve um tanque de guerra Numa inundação Para que levaram um tanque de guerra Mas tem que levar Caminhões Levar Carros Preparado Para o Voo aquático Aqueles jipão Igual alguns jipiros Que colocaram aí Levar Helicópteros Levar E levar Um tanque Um tanque Um blindado Para que um blindado Vocês não estão nem fazendo Segurança lá Do lado direito Sei lá Não sei Não faço ideia Não sou Nem especialista Em conter Crises Climáticas Mas tem algumas coisas Que são fora da lógica É uma coisa Que é ilógico Não tem lógica Você ver a pessoa Fazendo a coisa Não tem a lógica Entendeu Por exemplo O Luciano Hang Do velho da Havan Mandou Uma dezena de aeronaves Para lá O Exército Duas A Força Aérea Mandou Poxa vida Não dá Tem algumas coisas Que tem que fazer conta Mais dois É como de pra vocês Tem gente que não faz conta É igual as pessoas Que tem umas certezas Nesse canal No vídeo dessa semana Daquela Triton Cheia de borro no motor Rapaz Eu que estou mexendo no serviço Eu não tenho certeza Do que aconteceu ali Eu deduzi Fiz algumas deduções Da galera Nos comentários Tem uma certeza Das coisas Assistindo um vídeo Que chega a beirar As coisas De a frenia Chega a beirar A alucinação O cara ter certeza De algo Pelo vídeo Pelo amor a Deus Agora vamos começar As perguntas da semana Netão Você que vem da Verdadeiramente Tem do assunto Esse diesel novo Corre mesmo Se eles travaram o motor Belícia pergunta Adriana Silva Adriana Silva Essa pergunta Adriana O óleo diesel Do motor a diesel Obviamente Ele trava o motor Como efeito colateral E não o óleo diesel em si Por exemplo Hilux travando Bomba de alta Quebrando corrente O que que é isso? É o efeito colateral Do diesel Que trava o fio do secundário Que por sua vez Trava a bomba A bomba travada Ela é tocada Por uma corrente Que vocês já viram Nesse canal aqui Essa corrente arrebenta E o motor sai de sincronismo E pode dar perca total No motor Então é sempre O efeito colateral Do diesel Por exemplo Quando é abastecido Num tanto E aí pulveriza O óleo diesel Em vez do óleo diesel Pulverizar Ele pega E faz o bico Gotejar A sujeira Contaminação Então sim O óleo diesel Por efeito colateral Da sua sujeira Pode fazer um motor Travar sim Travar Quebrar bloco Rebentar pistão Derreter pistão Isso tudo São danos Colaterais Que o diesel Ocasiona no motor A diesel Beleza Por isso É imprescindível Uma troca de óleo De cloramentagem Mais curta Uma O cuidado Da clara de ativação Extra Em óleos diesel Em abastecimento Postos de qualidade Tudo Vocês viram A raluga de aquirana Do sábado Do sábado passado Do sábado passado Vocês viram Como que ela estava Razoavelmente limpa Para a primeira troca Primeira limpeza Claro que tem a sujeira Eu disse razoavelmente limpa Em vista do que a gente já viu Em outros casos aqui Mas Sempre tem a sujeira O diesel Ele é conhecido Por ser Por espontaneamente Produzir bactéria E essas bactérias Viram borra Que essas boas Entopem filtro Piano Bomba Bico Por isso A necessidade De ativação extra Principalmente agora Com esse vídeo novo Nojento aí Anderson Pacheco O dono da Michirica A Nissan Michirica Ele fez um comentário Muito grande E não coube todo comentário Eu vou ler a parte Que eu tirei do meio Porque Ela passa A A mensagem Que ele quer falar Olha só A Nissan Tem um sistema De limpeza DPF Que se dá por um sinal Luminoso no painel O qual apertamos o botão Para fazer a auto-regeneração Adotei o uso do Bardast X Na proporção correta Para a quantidade de diesel Minha pergunta Meu carro nunca mais Acendeu luz de auto-regeneração Tendo em vista Que pelo menos Uma vez por semana Esse fato ocorria Podemos afirmar Qual é a proteção Do uso do Bardal Marcos S10 Mesmo que o MDF Está sendo limpo Ou tem que me preocupar Que o MDF Pode estar dando problema Anderson Pacheco Cara Fique tranquilo Já diz A regra universal Se está todo mundo quieto É porque está todo mundo bem Se o MDF Não está mandando mensagem É porque ele está Muito bem Obrigado Entendeu Notícia ruim Chega muito rápido Se não chegou nada É porque está tudo bem Fica tranquilo Entendeu Então o MDF é a mesma coisa O produto que ele está usando Senhoras e senhores É esse produto aqui Falando nesse produto Olha só Chegou a nova safra De produtos da Bardal Com a nova embalagem Olha que top Ficou Mais ergonômica Você pega aqui Beleza Então continue usando Senhoras e senhores O que eu acabei de falar De ativação de óleo diesel Um depoimento De um inscrito nosso Dono da mexerica Aqui Fazendo Nos 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 ajudando A divulgar para vocês A importância De um Bardal Max S10 Netão Mas Tem que comprar Não Mas da Max S10 Tem um pé É uma muda Uma muda Você compra Entendeu Não vou falar onde Isso aí Em Max S10 É uma muda de planta O problema é que essa muda É 3 trilhões de dólares É uma muda de Max S10 Então é melhor você comprar No mercado mesmo Tá bom Então gente Olha a importância aí Anderson Fica tranquilo Tá tudo bem Tá limpando Quem assistiu a live Dessa semana De óleo De óleo De óleo Lubrificante Do motor Essa live Aqui Nessa live Eu mostro a importância Do Você que tem uma queima De produtos De óleo De óleo De óleo Com menos Impureza E do óleo Lubrificante Também Com menos Impureza Para não Entupir O DPF Porque quanto mais puro Você queima o óleo Melhor Para o DPF É por isso Que eu não Eu acho E lógico Você ter produto Que faz a sujeira Misturar com o diesel Para ser queimado Junto Porque se um óleo O diesel Queima junto É pureza A queima resultante Vai ser mais impura Entenderam? Então Tem produto Que faz essa aglutinação E a queima resultante Vai ser bem mais impura E pode acarretar Na diminuição da vida Do DPF Portanto Quanto mais puro O material queimado Mais puro Será Para o residual Show de bola Cristiano Bodão Aô Netão Beleza Quase um pouquinho De borra-bordes No saquinho Para a gente mandar Para o Bordes Band Sensacional Ô Bodão Foi você que criou A borra-bordes Não foi? Não foi Naquele que eu perguntei Qual que o nome aí? Cara Entre em contato Com nós aqui Com a Letícia Entre em contato Com ela Que ela vai Te mandar um boné Beleza? Se o Cristiano Bodão Está com você Letícia Manda um boné Para ele Está aqui A diretora Hoje é Letícia Daniel Juqueira No Youtube Tinha que ter Um like duplo Sem condições Parabéns Sensacional Like duplo Se as pessoas Não tem like duplo Vai ter um botão Valeu O que você não quer Do botão valeu aí? É Manda um botão valeu Para nós aí Faz isso Dá aquela força Daniel Juqueira Obrigado cara São esses comentários Que nos Incentivo A continuar Porque tem hora Que dá A gente cansa Gente Cansa É muito trabalho Você não faz ideia Não Você não faz ideia Não E aí tem alguém Poxa Mas aí Não pode Não pode Parar Não pode Parar O show Não pode Parar Lá estrada O nosso amigo Adilson Falou assim Eu usava O óleo sintético O motor V8 Era o único Que aguenta O período Sem repor óleo Ok Netão Lá estrada Ele foi caminhoneiro Muitos anos Lá na Europa Hoje está no Brasil Esse motorveio Desce motorveio De Scania E ele falou Que lá Só motorveio sintético Que eu estava Aquelas Períduos de longas trocas No Brasil Tem algum óleo mineral Que diz que é para trocar Com 70 mil quilômetros Verdade Mas eu acho que Lembrar vocês Que esses óleos De 70 mil quilômetros Você tem que participar De um programa De lubrificação Daquela marca E usar Repor o óleo Nesse período Enfim Tem várias regras Não é assim Só que coloca Nesse 70 mil Não é Beleza Mais um depoimento Descrito nosso Falando da importância Do óleo sintético A pergunta de um milhão Netão Eu não vou responder Daqui a pouco Marco Aurélio Vai ela guiar Falar nisso Netão Tem um Trolls 2005 Motor MWM 2.8 Até hoje Utilizo o óleo Plificado manual Que é o Brutus P5 1540 mineral Minha pergunta é Aqui no seu vídeo Você falou sobre o óleo mineral Tem problema Com o que eu estou usando Esse óleo Marco Aurélio Não tem problema algum Certo Acho que a minha edição Não me engano Ela é semi Semi eletrônica Eu sempre Eu preconizo O uso Do óleo sintético Para motores Eletrônicos Certo Por isso Você pode Continuar usando O que você pode fazer Para dar um upgrade Na sua lubrificação Você coloca o Cal 1540 CK4 Coloca o 1540 Mais avançado Tem até um óleo Mais avançado Que esse aí Certo Coloca o CK4 já Aí você vai estar Ó Show de bola Trocando com 5 mil quilômetros Sempre Tá Netão E a minha garbosa Faz a mesma coisa Coloca o CK4 O CK4 Gente Atende perfeitamente Como eu falei na live Tem óleo obsoleto Mas não está em desuso Ele é obsoleto Para os veículos atuais Mas não está em desuso Pois existem muitos veículos Contemporâneos daquele óleo Que está rodando até hoje Por exemplo Os modelos garboso Então obsoleto uma coisa Em desuso é outra Beleza? Você usar o óleo de uma marca Por exemplo Se eu não me engano O 1540 da Bardal É o CK4 Não é isso? Pegar o galão Aí o CK4 Max 1540 CK4 Para uma camionete Como Só que um óleo Como a com o Bardal Você pode ficar tranquilo Que um óleo CK4 Desse aqui Seria equivalente Quase Que é um óleo Mais avançado De outra marca Essas marcas premium Elas colocam sempre adistivo Sobrando Certo? Sempre sobrando Tranquilo? E aqui na águia Automecânica E aqui na automecânica A gente usa Recomenda Lubrificantes Exertivos Bardal E lubrificantes Repsol Aquele 540 Eu não sou no Repsol Porque estava em falta A gente usa o Bardal Quando está em falta O Repsol A gente pega Do Bardal Mas geralmente Repsol E aqui temos Um exemplo De uma pergunta Que o W97 fez Ele perguntou Lá na live Sobre trocar o óleo Trocar a marca Esse aqui é 2,530 Tá vendo? Só que esse aqui É 5,30 Da Volkswagen 5,7,0,0 Esse aqui é O 5,30 Universal Você não pode Trocar esses dois óleos Você não pode trocar Tem que usar só esse aqui Ou usar um outro óleo De outra marca Que tem essa norma Aqui ó Essa norma 5,7,0,0,0 Entenderam? Isso que vocês Precisam entender Assista a live Que tem explicação Profunda lá Nessa live Que eu acabei de apontar Mário Zunidade Netão Boa tarde Dá pra usar Óleo semisintético Na fronte MW2.8 Eu uso o 5,40 Dá pra usar E eu aconselho Usar semisintético Ou Como eu acabei de falar Pro nosso amigo Marco Aurélio Quem perguntou A pergunta do troll Foi o Marco Aurélio Se eu não falar o nome dele Eu vou falar agora O Marco Aurélio É a pergunta anterior E aí o Marco Aurélio Perguntou Pode usar Que pode Eu colocaria O 5,40 CK4 Óleo mais avançado Com menos Menos borra Menos cinza Menos cinza Sufatadas Então o que é cinza Sufatada Assiste a live Que eu explico lá Por tim tim Em detalhes Então sim Coloque sim Então minha caminhete É 2098 Posso usar óleo Posso usar óleo sintético Pode Mas não precisa Porque um óleo 1104 Vai atender perfeitamente O que o seu motor exige O motor sintético Ele vai atender As demandas mais severas De um motor eletrônico Questão de força Potência Velocidade Temperatura Que são mais altos Ou você vai comparar Um motor Bloco K O bloco K Da SW4 97 Com o bloco K Da trovoada Que é de 16 válvulas Entendeu? O bloco K Da Geralda Por exemplo Que está aqui no vídeo É 8 válvulas O bloco K Que o bloco é o mesmo Mas o cabelo Só de 16 válvulas E é um motor eletrônico Então entendam Que existe uma demanda Por ativação E proteções Maiores Em motores eletrônicos Por isso A exigência Na minha opinião Ou a necessidade De se usar Um óleo 40 Ou um óleo sintético 5W40 Ou 10W40 É o que você achar Na sua cidade Se possível O Repsol Tranquilo? A gente pediu E eu vou Eu vou mostrar No próximo sábado O 5W40 Da Repsol Também Tá? Acho que vai chegar Renato Pop Já está Tão atenado Que ele começa O vídeo Do May For Com a referência A Star Wars Exatamente Será que o mês de maio Lá O dia 4 de maio Dos Estados Unidos É o dia Obrigado Secreta Guerra das Estrelas Star Wars Do Jedi Do Skywalker Han Solo Princesa Leia Darth Vader Imperador Imperador Pump Como é que é o O nome do Imperador Lá Pampinati Cincinnati Pampinati Pampinati Dart Bull É o cara lá Do Enfim O Imperador Mesmo O que tem no O Darth Vader Sensador Sensador Palpatine Palpatine Então Toda essa galera De Tchêbaca Sensacional E eu fiz uma referência Lá no vídeo passado Eu falo que quando eu entro Num carro Eu faço uma neuroconexão Com a camionete Eu sento assim Começo a sentir tudo Impressionante Eu sinto tudo É uma neuroconexão Eu entro em fluxo Com a camionete E vou sentindo Impressão de pneu Barulho aqui Barulho ali Se acelerou Se não acelerou Impressionante E nisso Teve um episódio Teve um dos filmes Da Guerra das Secretas Que o C3PO Que é o R2D2 E o C3PO Os dois androides Da galera lá Ele O C3PO Que falava diversas línguas Conversou Com a Millennium Falcon Que é a nave Do Han Solo E aí Nessa Aí eu falei Que eu sou como ele Eu entro no carro E converso com o carro A gente fala a mesma língua Principalmente foi o Toyota Né Dimas? É verdade Ricardo Everett Doçura né então Uma dúvida Ó Doçura né então Que eu falei pra escrever Doçura lá Pra protocolo de açúcar né Né nenhuma Baitolagem aqui não Uma dúvida Pelas imagens Da diferença do óleo mineral E do sintético Eu uso o Shell 15W40 A partir do C4PO Você acha melhor Trocar para um 10W sintético Ou troca a cada 5 mil quilômetros Abraço Ricardo Ponta Grossa Paraná Ricardo Você pode adotar Como eu acabei de falar O 15W40 CK4 Beleza Que é bem avançado Um óleo muito bom Mas pode usar o 10W40 Claro que pode Deve E mantenha a troca Com 5 mil Na minha opinião A troca com 5 mil É preponderante Da qualidade do óleo Preponderante Beleza? Tipo Valentim Esse processo pode ser feito Em umas 310 a 98 Por que? Pergunto Porque provavelmente Em 2025 Será proibida Será aplicada a proibição Do S10 do Brasil Seus senhores Algumas pessoas estão falando Isso pra mim Que o diesel S500 Aliás S500 S500 S10 S500 O diesel S500 Pode ser que venha a ser Proibido o Brasil Em 2025 E aí ele perguntou Daquele processo Que eu ensinei De trocar o óleo diesel Por 5 mil S10 Pra fazer uma troca De combustível O básico É isso aí que eu ensinei No vídeo Naquele vídeo Esse vídeo aqui Nesse vídeo aí Eu estudei basicamente O que? Tira o tanque Lava tudo Lava o tanque Lava a população Lava tudo Que você puder lavar Abasteça com óleo Que no caso Será S10 Com aditivo E com a máquina Porque é o que É o que Poderíamos fazer É o que Poderíamos fazer Tranquilo? Sim Pra qualquer mudança Diesel Eu recomendo Essa fórmula Essa receita Desse vídeo Quer saber qual é a receita? Clica no card que eu apontei E vai lá assistir o vídeo E não esqueça de comentar Pelo amor de Deus Não esqueça de comentar O W987 Não vai ser o vídeo hoje Mas ele já participou Que eu citei ele aqui Ele já faz Ele já é tradição Falar dele Mas vamos lá Vitor Iramatzi Então Qual o problema De mistura S500 e S10 Com tanque Sistema limpo E motor Parece 500 Vitor Na minha opinião Se o carro For eletrônico Ele não vai saber Que óleo está usando E na linha Flex Por exemplo Quando você Acostuma o carro Usar um óleo Por exemplo Usa gasolina E você passa a usar álcool Quantos veículos A gente já foi fazer socorro De manhã cedo O cliente sai do serviço Vai pra casa Passa no posto E usava álcool Ou vice-versa E coloca gasolina E vai pra casa Desliga Do outro dia o carro Não consegue dar partida Porque ele não entendeu Que combustível está lá Aí nós temos que ir lá Passar o aparelho E ensinar pro módulo Que combustível está no tanque Entendeu? Fazer uma aprendizagem De combustível no módulo Isso Não precisa ser direto Como esses óleos combustíveis São diferentes Na sua proporção química Um tem 500 ppm Por milhão De choque O outro tem só 10 ppm Por milhão Ou você usa um Ou usa o outro Numa Eventual emergência Use qualquer um Óbvio Use qualquer um Se não for o caso Você não Se possível Não faça Essa 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 mistura O problema Que pode dar Cara É imprevisível Mas pode gerar Mais borra Justamente por essa Não vou falar Que são incompatíveis Nem compatíveis Quimicamente A construção Química dele Diferente Certo? Até a cor É diferente Até o corante É outro Então Pode ser Que você tenha Algum problema Acarretado Por essa diferença Que então Não é interessante A mistura Não é interessante Se chegar o caso Como disse o Tico Valentim De proibir Aí vai todo mundo Tem que adotar Esse 10 E tem que fazer As limpezas No tanque E trocar Óleo Óleo do motor E filtros Com 5 microns Principalmente Nas caminhões Mais antigas Tranquilo? Beleza? Desta maneira Encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão Perito Mig Show de bola Então Quem puder ajudar Como falei na live Gente Você não pode ajudar Com nada Ajuda indo lá Dando uma hora Do seu tempo Carregando a caixa Ajudando a carregar Um caminhão De mantimentos Enquanto não Baixar a água Totalmente O Rio Grande do Sul Precisa de ajuda Tem que mandar Eu acredito Que vai ser um mês Ou mais De ajuda Então vamos Então vamos Todo mundo É um mês Anarista Não sou Anticomunista Se o problema do nove dias da ele é comunista Então o próprio Eu é dele Eu não vejo futuro algum em país comunista Eu acho Inclusive que é uma fecha de tempo Monstruo Portanto, não sejamos comunistas, socialistas, nada de esquerda. Vocês sabem que tem um direito de relação, que eu falei, que eu não sou de esquerda e provo lá. Qualquer pessoa que apoia um rico como aquele, é no mínimo desonesto intelectualmente, que vem com aquelas falácias de deturpar o Marques, de que isso não é verdade, é fake news. Poxa, está aí para todo mundo ver. A pergunta que eu faço para todo comunista, que nunca me reconhece a responder, por que todo cara de cubo em Venezuela quer entrar nos Estados Unidos e nenhum americano faz questão de morar nem em cubo nem em Venezuela? Por quê? Pronto, cara. Só isso. Aí fica essa narrativa. Como eu falei para vocês, a filósofa de esquerda é a minha solução pela mudança do comportamento do outro. É a minha solução, a solução dos meus problemas, da minha condição, da minha aceitação como ser humano, através do outro, me aceitar como eu sou, por mais ignóbil que seja o meu jeito de ser. É um absurdo. Esquerda é um absurdo. Nunca se corrige. Eu quero mudar o comportamento da sociedade para que aceite a aberração que você é. Isso é um absurdo. Então, Infelizmente, esse país, e como eu disse no começo aqui, a forma que está lidando com essa crise, se não são os empresários, que são demonizados nesse país, está aí de novelas, se não fossem os empresários, as pessoas de bem, os jifeiros, os caminhoneteiros, se não fosse a galera das caminhonetes, Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o Brasil. E que cada pessoa que fugiu do Rio Grande do Sul, entra 100 vezes mais. E o Rio Grande do Sul restabeleça e volte muito melhor. Que essa enchente seja a bomba atômica do Rio Grande do Sul. Da mesma maneira que o Japão se reconstruiu de maneira magnânima após a bomba, que essa enchente aconteça mesmo com o Rio Grande do Sul, que ele volte muito mais forte após essas duas enchentes seguidas, do ano passado e de agora. Amém? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Cena pós-créditos com a Garbosa. Muito bem, senhoras e senhores. Está aqui o motor da Garbosa. É, vocês também. E tem que ter um protocolo lá com a açucana Garbosa também, né não? Né, WILI 456? Você vai falar que a Garbosa está estrunchada. Ó. Bomba foi feita. De novo. Quando eu quei, senhoras e senhores da terra. Já falei pra vocês. Fator contaminação entrou. Acabou. Vida útil. Bomba e bico foram feita. A gente aproveitou. Deu um tapa na Garbosa. Descarbonizou aqui o coletor. Lavou tudo. Pintou algumas pecinhas. Deu uma revitalizada no motor da Garbosa já. Olha lá. Certo? Então já aproveitou e já deu um talento no motor aqui. Pronto. Olha lá. Já pra resolver logo. E ficar style. Selos trocados. Enfim. O que tinha pra fazer aqui, a gente fez isso agora. Como eu falei pra vocês. Vou colocar um kit de briagem novo. Da Valeu. Certa a Lilia ali. Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar a bancada nova. Porque o Daluco eu não tô gostando. Não gostei do Daluco. Então vamos colocar da Valeu agora. Então tive que fazer bomba e bico de novo. Aí. Mas agora. Só tá faltando chegar o gargalo. Pelo senhores. O gargalo não tem mais. Certo? E a sorte que o Silveiro comprou o último gargalo. Botou na Garbosa que ele comprou. E me forçou. E me forneceu o dele. E vai. O Daluco ele usado. Tá bom pra colocar aqui. Que coisa, hein? Pois é. Por isso que eu falo. É difícil, gente. O tal da peça. É complicado. E aqui. Lembra-se que eu falei que ia fazer uma mudança. Deixa eu colocar na panorâmica. Lembra que eu falei que ia mudar as bancadas? Pra ficar o acesso no arsenal pra todo mundo? Então. Olha lá que legal. Então o andamento do serviço vai ser mais ou menos assim. Tira as peças da caminhonete. Coloca ali na sala de montagem. Chuja ali. Na sala de justiça. Depois volta. Lava aqui. Coloca nessa bancada daqui. Passa pra aquela. Por último, monta aqui, ó. E daqui vai pro carro. Olha lá. Entenderam? Olha como é que foi legal agora. Show de bola, né? Agora os carrinhos aqui, ó. Ficando o trabalho dos dois lados, ó. E aqui. Aqui. E nesse. Aqui. Vai ficar um. Um suporte de motor aqui. E o outro vai ficar lá. Onde já está, ó. Já está o suporte do motor aqui. Vai ficar um desse lado. E um daquele lado de lá. Então tá aqui, ó. E a embreagem da. Da garbosa aqui, ó. Valeu. Não tô ganhando nada, senhores. Não tô ganhando nada. Tá, valeu. Mas vou colocar pra experimentar. Beleza? Então é isso aí, ó. O arsenal agora tá montado. Olha lá. Olha como é que foi acedado lá. Olha lá. Muito bem, senhoras e senhores. Cenas pós-créditos diferentes. Estamos aqui na Equipar. Do nosso amigo Valdeci. Olha aí. Olha lá. Valdeci, mas esse... Ô, Val. Esse cara aqui não trabalha, não? Valdeci, dá uma olhada aí. Bora, meu filho. Bora, acordar. Acorda. Acorda. Tá aí, ó. Dormindo ainda. Mas tá dormindo desde aquele dia. Olha o projeto Valdeci aí, senhoras e senhores. Que é que é isso, hein? Ó. Agora já tá. Chassi jateado, pintado. Motor no lugar. Eu tava olhando o Valdeci. Ele tá pensando em colocar esse pneuzinho aqui, ó. Esse pneuzinho aqui de Hot Wheels. O que vocês acham? Hã? Olha isso aqui. Olha esse pneuzinho aqui de Hot Wheels. Hã? Tá febarela, cara. Vai subir coqueiro, né? Esse projeto do Valdeci. Olha lá. Motor. Tá ali o câmbio de atração. Olha aí. Câmbio de atração também revisadinho. Protocolizado, ó. Show de bola, senhoras e senhores. Então tá aqui, ó. Eu falei, vou lá no Val conversar, vou trocar uma ideia com ele sobre uns assuntos que eu tenho aí. E falei, é boa, vou fazer pós-crédito aqui no Val. Olha aí. Nossa técnica dando peça. Aqui. Eu não sei vocês, eu gosto tanto desse ambiente de peça. E essas placas, essa decoração que tem aqui. Olha lá. Show de bola, hein? Muito top. Olha lá as latas do Val, que eu fiz o vídeo do Funil. Quem não é vídeo do Funil? Então é isso aí, senhoras e senhores. Legal, né? Ele tá fazendo um pesqueiro aqui, ó. Dá uma olhada ali, ó. Uma mesinha. O banco. Uma balsa pesqueira. Dá uma olhada aí. Show de bola. O pessoal ficou pedindo um projeto dessa caminhonete aqui. Tá pedindo demais. Tem que fazer um projeto, tem que fazer um projeto. Mas, senhoras e senhores, eu acho que aqui pra projeto não dá, né? E o projeto tem que estar estruturado, não é mesmo? E, infelizmente, aqui não tá estruturado. Tá muito... Eu tô olhando, vim dar uma olhada nela aqui. O pessoal pediu tanto. Eu falei, eu vou lá dar mais uma olhada nela. Sento. Olha aí. Tem motor? Tem, tem motor. Olha a frente dela, como é que tá. Não sei se dá pra abrir aqui. Olha aí. Eu acho que tem que dar partida nela, ó. Tem um óleo aqui, tem um filtro de combustível de novo ali, tá vendo? Bom, teoricamente, né? Aí eu não tenho suporte de filtro de ar. Não sei se tá dentro dela aqui também. Tem daquela vasculhada em tudo. Mas, de qualquer maneira, senhoras e senhores, tá aí, ó. Tendo a pós-crédito aqui com o projeto da Águia. O que vocês acham? Não, não dá, não dá, não dá. Não dá, ó. Banco. Banco está ali da Hilux. Onde vai estar uma capa de banco dessa aí, original? Não dá. Infelizmente, não dá. Beleza? Tá aprovado aí. É isso aí. Ó, vidros quebrados. Parabéns meteram pedras. Segurizar na rua aí. Aqui o de trás também quebrou. Então não tem jeito.